Galera, estamos no estande da Ford e eu quero mostrar pra vocês os maiores detalhes de um carro da Nascar americana. Aqui, no caso, um Ford Mustang, com um motor de 650 HP. É um carro de verdade, tá? Esse aqui é usado em corridas e tá aqui para demonstração. Olha só que interessante. Vamos começar por aqui. Essa tomada de ar que permite que o ar entre aqui nessa parte da cabine e um duto que leva o ar lá para perto do piloto ajudando a retirar calor. Bem legal, né? E olha só como que o piloto vai encaixado dentro daquele banco concha, né? Bem interessante. Detalhe de extintores de incêndio posicionados estrategicamente. E aqui também tem um duto, também uma parte que coleta ar e me parece que é para resfriar a parte da transmissão. Aí, no caso, a parte de diferencial. Bem interessante esses detalhes aqui do carro de corrida da Nascar americana. Olha só como é bem arcaico, galera. Olha só, os módulos de ignição ficam em cima do painel com o chicote todo à amostra. O painel bem simples, a chave de emergência. Uma coisa bem simples. Vou continuar mostrando para vocês. Vamos lá. Aqui, veja bem. Ele tem esse desenho do Ford Mustang, né? Ele lembra o Ford Mustang, mas não tem nada de Mustang. É só uma carcaça parecida. Aqui os pneus. Muito interessante. Todos os detalhes do carro. Olha só a posição da alavanca, né? O sistema é bruto mesmo, né? A troca de marchas. Ali é a parte onde o piloto vai encaixado. É bem seguro também. Até a parte da cabeça, ali onde a altura do capacete tem uma proteção forte. Uma gaiola bem reforçada para garantir a segurança, a sobrevivência do piloto no caso de uma colisão. Bem legal, né, galera? Top, né? Detalhes aí de um carro da Nascar americana.